Qual que é a diferença de rua? Cara, o movimento de cultura é muito mais forte, porque você tá falando da rua, música, hip-hop, a galera pá e tal, as roupas, style, demais. O jogo não tem tanta falta, as regras são diferentes. É mais porrada. Você joga com três contra três, tá ligado? Não é cinco contra cinco, a porrada come, a chão é asfalto, não é quadra bonitinha. Se machuca, joga debaixo do viaduto, joga em qualquer lugar. No sol, foda-se. Isso que eu acho louco, porque, tipo assim, foi até um papo que a gente ainda não teve sobre o basquete, irmão, porque a gente conversa muito sobre o futebol, né? O país é muito inserido no futebol, e a gente sempre brinca de, tipo assim, futebol profissional, o futebol de varça, que é esse lance da rua, da cultura, do bagunça é mais pegado e tal. Só que a gente nunca conversou sobre o basquete jogado na rua, irmão. A gente, quando sempre fala do basquete, é sempre o alto nível, a NBA e tal. Mas eu queria muito saber até mais disso, irmão. Você ficou quanto tempo jogando basquete de rua? Cara, fiquei uns cinco anos jogando basquete de rua, assim. Jogando campeonato mesmo de basquete de rua. É uma coisa assim... Se preparando para isso. Não, então, mas é totalmente amadora. Você não tem uma... Hoje em dia é diferente, porque esse campeonato 3x3 que a gente vê hoje, ele se profissionalizou. Mas lá atrás, a gente jogava o 3x3 que não era profissional. Então, assim, a gente não treinava. A gente se reunia no final de semana para jogar. Mas tinha uma galera que só que vivia disso? Porque, às vezes, tem a galera no futebol que vive de vases. Não, nada, nada, nada. Hoje em dia, até tem, porque ele, como eu falei, ele profissionalizou um pouco. Então, o 3x3 passou de ser basquete de rua, virou uma coisa profissional. Então, tem equipes que pagam atletas. Mas, antigamente, era por amor ao esporte, pelo amor à cultura. Por que tu chegava lá, meu irmão? Porra, música rolando. Todo mundo no style. Basquete, telão. Às vezes tinha telão, às vezes não tinha. Às vezes tinha uma TV de 14 polegadas, mas não tem. Se enrola, toma o refri, toma alguma coisa. Pô, tá maluco. Melhor coisa do mundo. Então, quem jogou rua, mantém esse DNA da rua até hoje. Todo mundo que jogou basquete de rua, mano, carrega essa parada até hoje. Muito forte. Muito forte. Porque o basquete tem muito essa característica do street, né, mano? E tem muita pessoa também habilidosa, né? Porra, demais. E é onde você pode apelar um pouquinho. Dar uma caneta, jogar bola na cabeça do cara. Tu faz umas paradinhas que desmoralizam o adversário. Isso é muito do basquete de rua. Na quadra, no profissional, tu não vê tanto isso. E aí, isso também faz a parada virar um show, tá ligado? Nossa, isso aí é uma coisa que a gente não tem ideia de como é. É muito maneiro. Irmão, leva a nós um dia que estiver pegando um bagulho de rua assim pra nós gostar. Cara, aqui de São Paulo tem uma galera que é o pessoal lá do On Fire. É uns moleques que estão fazendo uns conteúdos de basquete de rua absurdo. Foi agora, recente. Um jogador do Brooklyn Nets foi jogar lá com os caras. Ah, isso aí finalizou. É isso, finalizou. É lá, é aqui em São Paulo. E eles têm um projeto On Fire. Os moleques estão arrebentando, mano. Mano, que muito louco isso. Porque, tipo, você vê um maluco que joga NBA, tá no Brooklyn, pô. E a gente também foi no ginásio do Brooklyn. Vocês foram, né? Pode crer. A gente viu o Knicks também, seu time. Aham. E aí, o lance de, tipo assim, você vê um jogador profissional chegando na rua, em São Paulo aqui. Você viu, mano, ele quebrou tudo e, tipo assim... Amassou. Não, mas o lance é que, tipo assim, os caras estavam pegando também, filho. É, não, não, é assim, atleta profissional, eu vi isso. Ele caindo, dando porrada nos caras, os caras dando porrada nele. Pô, profissional, o cara do Brooklyn, imagina ele machuca. E os caras torcem o dedo dele, mano. É, papo, eu acho... Porra, esse maluco deve ter tomado uma chamada, mano. Certeza. Certeza, ele deve ter tomado uma chamada. Você tá fazendo no Brasil, mano, jogando. Não, no Brasil não, mas quem tá fazendo jogando aí, meu irmão? É, tipo... Sabe qual deve ter sido o lance? E a galera falou assim, irmão, tá rolando uma bolinha ali, encosta. E aí, quando ele encostou, era muito maior do que ele imaginava. É, se vai, mano. A galera tá representando lá, mano. A galera tá representando lá, mano. A galera tá representando lá, mano.